Se ela tá nojinha lá, se ela tá nojinha, se ela tá nojinha, se ela tá nojinha lá, se ela tá nojinha, ela quer tá nojinha com a mãe, como é que você vai impedir? Você vai matar sua filha? Não tem jeito. Se sua filha tiver nojinha com sua mãe, não, com sua mulher lá, você tá na cama lá com cinco caras, você chega em casa, oh, tá fazendo uma festa nojiática aqui. Você vai matar os caras, você vai matar sua filha? Estupro, beleza, eu concordo com você. Agora, se sua filha quiser dar, ou não. O que que é hipercolateralizado? É dar uma garantia acima do empréstimo. Hoje em dia, pra não ter empresas que não arrispar, ele te empresta dinheiro pelo custo do interbancário, pelo custo do dinheiro pro banco, o CDI, se você der Bitcoin. Se você deixar uma quantidade de Bitcoin acima da dívida na mão dele. Mas você tem que transferir as chaves pra eles. Transferir o Bitcoin, isso, exatamente. Deixar o Bitcoin que você tem como garantia lá. Exatamente, eu acredito que no futuro isso hoje em dia é meio complicado de se fazer, porque além de ser regulado por uma porrada de países, porque o custódio antes tá em um país, o empréstimo em outro, não sei o que lá e tal, quando tiver em países mais seguros, em paraísos regulatórios, e quando isso for feito, não contra real. Bitcoin pode cair ainda 50, 60% em real. Você tem que ter uma quantidade brutal de Bitcoin, porque o alfa dele, ele varia muito. Na hora que você puder fazer empréstimos como esse, contra carteiras diversificadas, tipo, eu vou pegar todo mês, minha renda agora eu vou dever em real. Eu vou dever minha renda em real e eu vou fazer contra uma carteira de um terço, ouro capitalizando, algum tipo de título de ouro que renda, tem título de ouro aí de 5, 10% de dólar, de 5, 10% ao ano tranquilamente, vamos dizer, um quarto de ouro pra dar estabilidade, um quinto de índices de ações e um terço de Bitcoin. Aí beleza, na hora que você tiver uma carteira com vários ativos diversificados e todos sistematicamente ganham de real, rapaz, a chance... Pronto, vamos simplificar a nossa conversa. Vamos dizer só um terço de dólar, um terço de ouro, um terço de Bitcoin. Essa carteira perderia em real um ano seguido, quantos anos? Historicamente zero, não é isso ou não? Essa carteira perderia um quanto no pior cenário. Inclusive, quando geralmente com um ativo desses cai, o outro sobe, não é isso? Se protege. Aí você vai conseguir. Aí você não vai precisar ter 3, 4 vezes em Bitcoin a quantidade de dinheiro. Você vai precisar ter bem menos. Eu acredito que no futuro o Bitcoin vai ser como um título nobiliárquico. Quem tiver 200 a 300 vezes o seu consumo líquido mensal em Bitcoin, nunca mais vai precisar vender nada e vai viver alavancando exponencialmente. Quem alavancou ouro em relação a prata ou prata em relação ao cobre nos últimos séculos e milênios ganhou. O ouro ganhou da prata historicamente em todos os séculos e a prata ganhou do cobre historicamente em todos os séculos por causa da questão do estoque do flow, da elasticidade. O alumínio valia mais do que ouro na época napoleônica. Hoje em dia o alumínio não serve pra nada, não é isso ou não? A platina era o triplo do ouro, né? Um platinum pra dizer alguma coisa aqui em cima de ouro, não é isso? Veja lá quanto é que tá. Olha aí na internet. XPT, USD e... Ou se não, como é? Xau, XPT. Hoje em dia a platina vale metade do ouro, não é? Perdeu 6 vezes em ouro em menos de 20 anos, não é? E você acha que o governo não tem... O governo não tem como confiscar o Bitcoin do cara? Igual ele fez com ouro? Ele fez isso com ouro. Ele vai fazer isso. Pô, agora todo mundo tem ouro, traz pra cá que eu vou dar papel pra vocês. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Eu acredito plenamente. Tem inclusive no livro, eu acredito plenamente. Inclusive, eu mencionei na última conversa que a gente teve que o Jason Lurie, um cara que fez um oficial da Força Espacial Americana, ele afirma isso no postdoc dele lá, que tem um livro inclusive, o Softwar. Inclusive, a gente tava conversando da outra vez que a gente conversou, eu falei inclusive que o Michael Sela, que é um dos maiores entusiastas de Bitcoin do mundo, a faculdade que ele fez foi a Academia da Força Aérea Americana, não é isso? São caras, eles são militares. Os brothers dele de infância são os generais lá, 5 estrela, não é isso? Esses caras têm plena noção de que os Estados Unidos serão salvos com a desapropriação, que é uma coisa legal, dos Bitcoins que estão em ETF. O cara que compra ETF e não quer dólar, ele vai receber o dólar dele. Em 33, nem entrou na casa de ninguém pra buscar ouro não. Só pegou ouro que tava em custódia corporativa no banco. Agora é mesmo. Mas criar uma lei... Não, não é mesmo. É desapropriar. Sua casa pode ser desapropriada pela prefeitura? Sim. Pode. Você foi do interesse público? Sim. Vai ser do interesse público pegar 10 a 15% de todos os Bitcoins do mundo e botar no Tesouro Americano pra lastrear o novo dólar? Vai, sim. Tome dólar infinito, ele aperta o botão, cria o dólar e um cabo e um soldado vai buscar lá, não é isso? Ferrou. Rapaz, eu acho que a maioria das pessoas que investem nisso não ia se importar, não. Eles querem dólar, eles vão ter, não é isso? Na verdade, teoricamente você não vai mudar a vida dessa pessoa. Vai mudar o caralho. A questão é a seguinte, em 1933, os Estados Unidos fez isso porque houve uma crise em 1929 que transformou, a partir de 1930, 1931, o governo americano passou a ser deficitário. Ele gastava mais do que arrecadava e não podia imprimir dinheiro, porque dinheiro era ouro, não é isso? Sim. Lembra que teve uma crise em 1929, não é isso? Mas como ele que guardava ouro, ele imprimia assim mesmo, né? É isso, na hora que ele chegou, que ele percebeu que não dava pra fazer mais isso, aí ele disse o seguinte, olha, a gente vai tomar todo o ouro dos bancos, inclusive tinha moeda de ouro, o ouro era dinheiro, circulava livremente. A gente vai recolher todo o ouro nos bancos e tal, inclusive 10 anos de cadeia pra quem não entregar o ouro. Mas que ele não foi, não entrou na casa de ninguém, não é isso? Só pegou o ouro que tava dando sopa dentro dos bancos, venha. Aí, meses depois, agora, o dólar, que a definição de dólar durante mais de 100 anos, tinha moeda de dólar do Velho Oeste, de 20 dólares, uma onça de ouro, 31 gramas. Agora, não. Agora, a onça de ouro são 35 dólares. Quase dobrou, aí, em coisa de três meses, dobrou o valor do asset dele, dobrou o valor do patrimônio dele e caiu a metade do valor da dívida dele, todas as dívidas dele em dólar e ouro, em dólar. Então, ele multiplicou em quatro vezes, aumentou em quatro vezes o, como é que chama? O caixa, né? O respiro. Eles vão fazer a mesma coisa. Vão desapropriar o Bitcoin, eu acredito, até 2033, 2035. E depois que eles desapropriaram o Bitcoin, sei lá, vamos dizer que eles desapropriaram o Bitcoin em um milhão de dólares o Bitcoin. No dia que eles fizerem isso, que isso for divulgado, meu irmão, no dia seguinte o Bitcoin vale 10 ou 20 vezes mais, né? E os Estados Unidos vai ter, com isso, riqueza pra se financiar em mais 10 ou 20 anos, né? Enquanto todos os outros países do mundo já vão ter perdidas, a maior moeda deixar de existir. Outra coisa, esse é uma de demonetizar, de acabar com cédula e moeda. Pros Estados Unidos, vale a pena acabar com cédula e moeda? Tem várias pesquisas aí indicando que tem mais cédula e moeda americana de dólar na Argentina do que os Estados Unidos. Cada centavo que tá na Argentina tá financiando o governo americano, não é isso? Sim. Vale a pena pra eles proibir cédula e moeda? De jeito nenhum. Não tem um monte de escravo de um monte de país que tá financiando o americano, guardando essa nota embaixo do colchão, e ele imprimindo infinito, diluindo, financiando ele, é empréstimo grátis, não é isso? Hein? É dilema de trífim que chama isso na economia, né? Você é formado em economia, né? Não, eu não sou economista. Eu fiz mestrado em Direito Privado e Econômico aqui na Federal, e eu fiz mestrado de Direito e Economia num programa lá do Emily na Europa, não é isso? E cursei o doutorado em Finanças da Mackenzie. Eu tenho formação em Finanças e tenho formação em Direito Econômico e Direito e Economia, que é lá na Economics. Eu não sou economista de formação. Eu tenho um diploma lá, mestre em Economia, mas eu não sou economista. Eu não sou economista, não é isso? Inclusive, eu não acredito que o que se ensina na faculdade de Economia Convencional seja a economia verdadeira. A economia verdadeira é o Renato Moicano, não é isso? Renato, você viu lá? O cara blocou, não é isso? Se você ama a sua família, se você ama o seu país, lê as seis lições. Eu respaldo o que ele falou. As seis lições. Chamar as coisas para os nomes corretos. Exatamente. O nome não é transexual, é o nuco, não é isso? O nome não é companheiro, é concubina, não é isso? Os nomes do Antigo Testamento continuam válidos, não é isso? Inclusive, o Código Civil agora, eles querem mudar o nome de concubina, não é companheira mais, como é que eles querem coabitante, como é que eles querem chamar o negócio? Isso, não é, mano. É mesmo. E a esposa? Imagine uma mulher que pode se separar sem você ser citado, bicho. Você não tem direito de possuir o corpo dela, você não tem nenhum direito nem de impedir ela de adulterar, nem indeniza você. Isso é esposa? O que esse pessoal está chamando de casamento do governo aí não é o casamento real, não é isso? É totalmente diferente do casamento da igreja. Verdadeiro, não é o único casamento que existe na história da humanidade, não é nem o casamento da igreja, é de todas as igrejas, de todas as igrejações sustentáveis. Eu não estou discutindo que o casamento islâmico, o casamento islâmico é um casamento de verdade, não é isso? O casamento judeu é um casamento de verdade, é uma coisa que funciona durante milhares de anos, você vai dizer que... É um casamento da igreja, você fala, do tempo, do tempo disso. Porque o casamento da igreja não tem divórcio, só tem anulação, o casamento da igreja católica, não é isso? Sim. Eu reconheço outras igrejas que tem uma autoridade espiritual sobre as pessoas, não tem igreja ortodoxa, não sei o que, não é isso, evangélicos, o cara tem algum valor ali. Agora é esse do governo, bicho? É pilantragem, é pilantragem. É um negócio que nunca deu certo. Hoje a galera casa no cartório e não casa na igreja, né? Já percebeu isso aí também? Rapaz, eu não tenho nenhum interesse de casar em cartório não, não vejo nenhum direito no homem. É melhor você pedir uma bênção a alguém que você considere uma autoridade espiritual e caiu. Tem alguma vantagem? Qual a vantagem para o homem casar legalmente? Qual a vantagem de você se declarar homem? Em vez de fazer implante de cabelo, você tinha que fazer a depilação definitiva do rosto, não é isso ou não? Tá louco, velho, depilação definitiva, cara. Rapaz, não precisa não, eu hoje tenho mulher de barba e eu posso falar que eu sou mulher. Não, mas aí eu... Tem mulher de barba hoje. Tem, mas a galera pode criar casas, né? Nada de criar casas. Uma depilação definitiva no rosto facilitava, né? Uma aí que foi presa, teve uma aí que pegaram na faculdade aí, ela colocou barbuda lá de vestido lá, sou mulher. E com taca. E com taca ou sem? É, com penca, né? E quem criou casas? Você vai criar casas? Eu não sei. Então... Depende, na minha casa eu crio. Se quiser entrar no banheiro com minha filha em minha casa, eu vou criar, você não vai não? É de boa, não é? Na sua casa eu mando você, né? Isso é lógico. Ainda, né? Por enquanto. Depende. Foi o caso que eu falei aqui no início. Se você chegar em sua casa, sua filha de 14, 15 anos estiver dando com sua mulher lá, fazendo algia com cinco caras e você gritar, você é preso. O bandido é você. Adultério não é mais crime, né? É crime, adultério? Não, é. Se você gritar, vagabunda, o que que tá acontecendo aqui? É você que é o criminoso, não é isso? Cara, uma... Não, você tá... Gritar, não vou nem dar uns pau, nem dar... Como é o nome da novela aqui? Como é o cara, como é o nome? Coronel Jesuíno, vagabunda, tem, tem. Não vou nem dar tiro, nada. Só vou nem dar grito aqui, não é isso ou não? Hein? Antigamente, meu irmão, você tinha direito legal de matar, não é isso? Não existe a defesa da honra? Defesa da honra. Defesa da honra. Você acha que a defesa da honra não deveria ser crime? Rapaz... Matar bandido, você fala que não é, né? Se o cara, se você tá pegando ali na hora ali, o cara roubando, você tem o direito de matar ele falando, biblicamente falando, né? Rapaz, é imoral adultério não ser crime, velho. Adultério tem que ser crime. Se não existir adultério não for crime, não existe casamento real. E o êxodo 22 é muito claro. O êxodo 22 é muito claro. Não existe pecado de sangue. Foi bandido em flagrante, não existe pecado de sangue, não é isso ou não? Adultério é bandido em flagrante. Não é não? O cara não tá tomando algo que lhe pertence, não é parte do seu corpo? Hein? O cara estuprando sua mulher em sua casa, você matar o cara em flagrante? Hein? Isso aí, isso, isso, você acha que isso é pecado? O cara estuprando sua filha pequena dentro de casa, você matar o cara, você vai procurar um negócio de delegacia? Hein? Isso aí foi uma das coisas mais loucas que eu já vi você falando, assim, tipo... O cara... Não, hoje eu não mataria, não. Eu não mataria, não. Se uma esposa, uma concubina minha tivesse com outro cara, eu dou as costas e eu vou me embora, vale a pena hoje em dia você assumir a consequência de um negócio desse? É, você só vai se fuder hoje, né? Você vai ganhar o que com isso? Você só vai se ferrar, é o certo. É você até agradecer o cara, irmão. Obrigado, você abriu o meu olho aí, eu tô vazando fora. Valeu, você é brother, exatamente, não é isso? Fica pra você, você me ajudou. Pois é. Você me ajudou. Pois é. No tempo de hoje, né? É o que você tem que fazer. Vale a pena você matar alguém hoje em dia? Vale a pena hoje em dia você matar alguém? Cara, no caso da minha filha, assim, eu acho que você teria que fazer, entendeu? Não, de criança, sim. No caso de filho, assim, eu acho que você tem que defender a honra dos seus filhos, assim. Mas se ela tá no orgia lá, 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 se ela tá no orgia com a mãe, como é que você vai impedir? Você vai matar a sua filha? Não tem jeito. Se a sua filha tiver no orgia com sua mãe, não, com sua mulher lá, você tá na cama lá com cinco caras, você chega em casa, ó, tá fazendo uma festa no orgia ática aqui. Você vai matar os caras, você vai matar a sua filha? Estupro, beleza, eu concordo com você. Agora, se sua filha quiser dar, ou não. Acabou, você tem que virar as costas. Acabou, você tem que virar as costas, meu irmão. Mas em qualquer situação, até antigamente, se a sua filha tá no orgia lá, você tem que virar as costas. Se você ama mais seu pai ou a seu filho do que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Pois é. Antigamente, não. Antigamente, não. Mas dentro da sua casa, você mandava antigamente, não é isso ou não? Se você chegasse dentro da sua casa e tivesse um orgia com sua mulher e sua filha, você podia matar os caras e não dava nada, não é isso? Existia a defesa da honra ou não? Existia.